Oi, aqui é a Le... Tudo bem com vocês, meu povo? Como vocês estão? Isso já virou parte do meu bordão, né? Porque todo vídeo que eu começo, eu faço assim. Vamos ter ligado isso pra ver. Eu vou tentar fazer o que ela falou. Ela não pegou muita franja e é só o que eu quero. Eu não quero pegar muita franja porque eu não fico bonita com franja muito, tipo, grossa, sabe? E eu quero ficar com a franja bem rasinha, bem fininha, pra que não fique tão criança. Porque eu já tenho cara de criança, de 15 anos de idade, 10 anos. Mas eu tenho muita franja, cara, eu não vou pegar tudo isso, não. Eu acho que é isso a minha franja. E todos os livros do John Green eu leio muito rápido porque, tipo, eu fico fixada. Eu não sei, eu não sei o que acontece comigo, mas eu fico... Meu Deus, que livro bom! Tudo bom. Bom, gente, eu vou lavar a minha caneca aqui. Cadê minha caneca? Ai, meu Deus, pera. Ó. Tá escrito, live a life you remember? A frase do Avic. Aí atrás tá escrito, Melogang. Fofo, né? Fofo demais. Agora eu vou lá e vou filmar com o meu celular. Se der errado, se eu não conseguir filmar, com o meu celular acabar a memória do nada, aí eu chego em casa e só testo, só testo esses dois pra vocês. Sabe que meus daily vlogs nunca dá certo, né? Mas tudo bem. Acabou que foi muita correria, eu não consegui gravar nada pra vocês. Vocês estão vendo esse cenário, né? Que da última vez eu estava aqui fazendo um cafezinho. Então, sempre que vocês verem esse cenário, vulgo a minha cozinha, eu estarei aqui trazendo alguma receita pra vocês. Sim, gente, eu vou começar a trazer receitas pra vocês também. Não é sempre que eu vou fazer isso, até porque eu não sei muita coisa, só vou ensinar as coisas que eu sei fazer mesmo, que eu faço pra me sobreviver, entendeu? Eu estou aqui hoje pra fazer um vídeo diferenciado pra vocês. Um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, mas estão aí pra expandir os horizontes, né? Testar novas coisas, é isso aí. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha pele, a minha make básica do dia a dia. Eu saio assim no meu dia a dia, tudo bom? Fazia tempo que eu não aparecia aqui com esses cílios nesse canal, não é mesmo? Esse é o meu fichário que eu usava no ensino médio, porque convenhamos, eu sou meio que um desastre na cozinha, então eu não fico muito nesse ambiente. Está aqui o naraninho, entendeu? Eu vou fazer a make que eu fiz na minha formatura, que é essa make aí, linda e maravilhosa, entendeu? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu certo, cara. Se você tem um cabelo azul e você está querendo tirar o azul do seu cabelo, o verde, que o meu já estava verde, nem azul estava mais. Eu recomendo você fazer isso. Então essa é a maquiagem que eu fiz pra festa junina. Então eu estou com o vestido aqui, ó, em cima, ele é assim. Tudo que está aqui... Meu Deus do céu. Tudo bom? Eu já estou aqui pra mostrar pra vocês alguns produtinhos, algumas maquiagens, né, que valem super a pena e que são super baratinhas. Mas eu acho, assim, eu acho que não tem como dar errado. Eu espero. Eu confesso que ela ficou mais bonita do que eu achei que ficaria ainda. As pontas do meu cabelo estão bem assim, ó. Estão loiro. Socorro, não sei andar. Gente, eu vou ficar meio quieta porque eu não consigo... Cadê a seta? Gente... Ai! Ai, que solta! Que horror! Eu achei que eu tinha morrido. Eu achei que eu tinha morrido. Já tô aqui. Vamos lá? Olha só o meu septo, tudo bom? Dorma que Jesus voltando está Essa é a minha maquiagem natalina, tudo bom? Olha o meu look, como é que eu tô Tô com a minha meia-zevelhinha, tudo bom Tô de shortinho e a blusinha que eu comprei agora lá na loja Fiz a minha maquiagem aqui, entendeu? Tô pronta, tudo bom Enfim, gente, tá aí, essa é a rodinha Gente, então hoje é um vídeo diferenciado Vocês irem uma retrospectiva desde quando eu comecei a gravar vídeo E foi no dia 19 de abril de 2020, do ano passado Que eu voltei com as minhas gravações de vídeo, né? Porque pra quem não me conhece, eu já gravava vídeo desde 2016 Mas por alguns motivos eu parei E voltei ano passado, voltei em abril E agora, gente, eu vim com muito amor no meu coração, entendeu? Com muito orgulho de mim mesma e de vocês Todo mundo que tá aqui comigo Falar que batemos 1k de inscritos aqui no YouTube, cara Eu não tinha muita ideia do que eu poderia fazer Eu não tinha, assim, mente Meu Deus, vou fazer tal coisa E ó, meu Deus Não Eu queria vir aqui e falar com vocês Fazer um vídeo mais natural possível, sabe? O que vim no meu coração Eu falar pra vocês, tudo bom Porque, assim, não é um vídeo qualquer, sabe? Que eu faço um roteiro, falo aquilo e pronto É nóis, acabou Não é um vídeo qualquer É um vídeo de agradecimento mesmo, realmente Eu tava gravando vídeo, tipo Sem pretensão nenhuma, sabe? Ah, só por gravar Porque é uma coisa que eu realmente gosto Gravar vídeo, sabe? Eu amo esse universo aqui, sabe? Ah, gravação, edição, fotografia Enfim, eu amo essas coisas E eu sempre gostei, desde nova E eu nunca criei coragem pra criar um canal E continuar, sabe? Não parar, não desistir E desde abril do ano passado Eu posto vídeo toda semana E nenhuma semana ficou sem vídeo Algumas semanas ficaram com apenas um vídeo Mas de início, né? Eu comecei postando dois vídeos toda semana E eu nunca deixei uma semana Desde abril do ano passado sem vídeo, sabe? E eu fico muito orgulhosa de mim mesma Por causa que eu já tive canais outras vezes E eu nunca consegui fazer isso Nunca consegui postar vídeo toda semana Às vezes eu postava vídeo agora E passava um mês e eu postava outro E sempre assim, sabe? Eu nunca postei regularzinho, assim E eu fico muito feliz porque É uma coisa que eu gosto, sabe? É uma coisa que eu queria pra minha vida Que eu queria gravar, assim, e tal É uma coisa leve pra mim É uma coisa, assim, que eu faço porque eu gosto Não é uma coisa que eu vou ali e falo Meu Deus, eu preciso gravar tal coisa Porque quando você coloca esse peso em você mesma Não fica uma coisa legal, não fica uma coisa leve Uma coisa que, tipo, nossa, eu faço porque eu gosto Não, eu faço por obrigação, entendeu? Então eu não queria ter essa obrigação comigo mesma Eu queria fazer vídeo porque eu realmente gosto Porque eu realmente gosto de editar Gosto de arrumar cenário, sabe? E vocês viram aí uma leve retrospectiva De todos os vídeos que eu gravei, né? Até hoje E dá pra ver como eu fui evoluindo, sabe? Eu voltei toda acanhadinha, assim Toda com vergonha Porque falei Meu Deus, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão querer assistir meu vídeo? Entendeu? E, tipo, deu certo Deu muito certo Eu sei que hoje em dia as pessoas gostam bastante Do meus vídeos de hamster Assistem mais vídeos de hamster do que os outros Mas tudo bem, faz parte Gente, eu comprei Eu comprei balãozinhos pra encher, cara Eu vou encher aqui com vocês Aí eu vou tirar uma fotinho Vou postar lá no Insta Me segue lá no Insta pra você ver a foto Olha só Peguei um cara Eu acho que a mulher me mandou o tamanho errado do cara Que eu acho que o cara é maior que o 1 Mas tudo bem, faz parte Ai, meu Deus, que lindo Gente, eu nunca tive um balão desse Entendeu? Não me julguem É só tirar que ele vai ficar assim? Ué Não entendi, não Gente, que tecnologia é essa? Que você tira o balão, fica ali Não tem nenhum negócio pra fechar Eu amei Gente, não me julguem Eu nunca tive um balão desse Tudo bom Vou encher o carro Ai, que lindo É, com certeza O 1 é menor que o carro Meu Deus, eu pedi os dois do mesmo tamanho E a mulher me mandou O maior que o outro Só queria agradecer vocês mesmo Por esse 1K Olha só como eu estou empenhada Entendeu? Comprei até uns balãozinhos Que eu nunca tive na minha vida Não sabia nem como que ia encher esse negócio Mas foi fácil Ainda bem Porque eu sou meio burra Eu não ia saber se fosse mais difícil Mas enfim, gente Eu acho que é isso Eu só queria vir aqui Agradecer vocês No vídeo de hoje mesmo Mostrar um pouquinho De como foi Desde o dia que eu comecei a gravar Até hoje Pra vocês verem aí A minha evolução também Nas edições E também nas gravações Na qualidade da imagem Tudo bonitinho, né? Mas enfim, gente Então é isso Muito, muito obrigada Pra todo mundo que tá aqui comigo Muito obrigada Pra todo mundo que assistiu o meu vídeo Me acompanhou desde lá Do comecinho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou desse, se você gostei Comenta aqui embaixo Que você tá achando os vídeos Desde 10 anos para os próximos Se inscreve no canal E ative o sininho Pra receber os próximos vídeos Um beijão E até mais E bebo água, hein? Se hidratem Muito obrigada Por não estar aqui no YouTube Que a nossa comunidade Que a nossa família Cresça ainda mais Cresça muitas, muitas Muitas pessoinhas aqui Acompanhando a gente Tchau 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 Tchau